Com a retomada das atividades presenciais, a central de atendimento ao aluno Tua URGS, localizada no campus centro, vale e litoral norte, tem facilitado a vida acadêmica dos estudantes, centralizando em um só lugar informações e serviços prestados pela universidade. Confira! A Tua URGS é uma central do aluno, onde os estudantes podem vir buscar por qualquer serviço, tirar qualquer dúvida referente a qualquer unidade de setor da universidade. Então a gente tem um catálogo do aluno, que é um site onde o aluno seleciona qual é a dúvida dele, que temática que é essa dúvida e é direcionado para o setor responsável para responder, solucionar o problema do estudante. Eu vim fazer o cartão de estudante. É muito bom porque fica perto, a gente chega, já consegue todas as informações, principalmente para mim, que é nova aqui na URGS, eu não sabia nada, as meninas ali sempre estão ajudando. E muito importante também fazer o cartão para a gente ter acesso a todos os benefícios da faculdade, né? Fui lá para fazer o meu cartão de estudante da URGS e depois para ir buscar ele. Poupa tanto dinheiro para passagem quanto também tempo, que às vezes a gente tem a correria de ter a uma hora termina uma aula em um campus e eu me medo, tem que estar no outro. Então é uma coisa que facilita a nossa vida de estudante dentro da URGS. É muito bom, né? Porque fica mais prático, a gente pode vir aqui a qualquer hora, fazer qualquer serviço, então fica muito prático assim. Eu acho muito interessante porque a gente sempre busca alguma informação e sempre me ajudou, assim, quando eu fui aluna da Letras me ajudou bastante porque eu vivia lá, tudo que eu queria saber eu ia buscar lá. Acho que é bem interessante centralizar a informação. Os planos principais é conseguir aproveitar, principalmente com essa primeira experiência que eu estou tendo com o presencial, então as expectativas estão bem grandes. Eu estou muito ansiosa de começar esse curso que eu sempre quis, nessa faculdade maravilhosa, que é um sonho para todo mundo, eu acho que nos oferece várias oportunidades. Estou bem feliz com a volta do presencial, espero que a gente continue tomando todas as medidas de cuidado da pandemia e que dê tudo certo. A gente reiniciou os trabalhos em fevereiro, fazendo toda uma força tarefa para a entrega do diploma, de quem tinha se concluído nesse período de graduação e tudo. Depois fizemos uma retomada do serviço do cartão URGS, primeiramente por um formulário, né? Porque os servidores que fazem a carteirinha, eles eram um grupo de risco, então a gente estava tendo todo um cuidado. E aí agora, com a retomada do presencial 100%, isso está sendo feito na hora, e os alunos procuraram bastante a Tua URGS, tem vindo muita demanda por todos os canais de acesso da Tua URGS.